Sinatagotas, você quer saber se ele é bom, se funciona, se você vai conseguir fazer um tratamento de rejuvenescimento de forma eficaz, se ele realmente proporciona os resultados prometidos, fica aqui comigo nesse vídeo que eu resolvi gravar pra poder contar meu depoimento, mas antes eu vou fazer aqui um alerta importantíssimo pra evitar que você caia em golpe esse lado, presta muita atenção, o Sinatagotas original ele só pode ser comercializado, gente, diretamente com o fabricante do site oficial, pra poder te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, o site oficial do Sinatagotas para que você tenha a aquisição dele de forma segura, com garantia, suporte, ele não tem permissão de ser vendido em Magazine Luiza, Shopee, tenha cuidado, vi pessoas reclamando que comprou e não recebeu, pior do que a gente não receber, explanar por aí dados bancários pessoais, é a gente receber na nossa casa um produto falsificado que comprometa a nossa saúde, feito esse alerta, importantíssimo, vamos pro vídeo que eu resolvi gravar pra poder contar meu depoimento, minhas impressões de uso, né, os primeiros benefícios que eu percebi com ele, o Kaku, meus 36 anos, foi hidratação profunda, né, nas primeiras 2 a 4 semanas, já percebi hidratação profunda, ele promete pra gente também, gente, clareamento de manchas, elasticidade, firmeza, preenchimento das rugas, maravilhoso, né, ele é 100% natural, ele é um suplemento vitamínico, altamente nutritivo, não tem efeitos colaterais, qualquer pessoa pode usar ele e aproveitar seus benefícios, não tem nada comparado com nada de farmácia, não precisa de prescrição médica, ele é suplemento, e por ser um suplemento, né, natural, não tem milagre, você vai precisar fazer um tratamento, como os especialistas recomendam, recomendo, de pelo menos de 3 a 6 meses, pra que você veja os melhores resultados, né, é gradativo, gente, o resultado, ele é gradativo, ele acontece dia após dia, né, do consumo diário dele, a recomendação de uso do Sinatagotas são de 12 gotas todos os dias, a aplicação é sublingual, a gente até pensa, vou mostrar pra você aqui, a gente quando vê, pensa que é um cero, né, de aplicar no rosto, mas não é, é sublingual, ó, hum, é muito gostosinho, tem o sabor de uva, que é do transveratrol americano, que tem no ativo, que tem um ativo na composição, que é o transveratrol americano, que é da uva, né, tem um sabor super suave, e aí são 12 gotas sublinguais que você vai fazer, esse tipo de aplicação é maravilhosa, porque não é um comprimido que você vai fazer lá, engolir, esperar a absorção acontecer, não, toda absorção já acontece pra nossa língua, porque nossa língua é super vascularizada embaixo dela, então já entra tudo composto na corrente sanguínea pela língua. E aí, gente, são 12 gotas diárias por um período médio mínimo de 3 a 6 meses, todos os dias, uma vez só ao dia, diretamente na sua língua, debaixo da língua, não vai ficar misturando com líquido nenhum pra não perder eficácia, diminuir a eficácia do produto, a fórmula dele é ultra concentrada, na composição dele a gente encontra ativos maravilhosos, que são naturais, que a gente já produz naturalmente, mas que com o passar dos anos aí, a partir dos 25 anos, a gente vai tendo perda progressiva, né, decrescente desses ativos, a gente encontra o palmitato de retinol, o transveratrol americano original, como eu já disse aqui, vitamina B3, niacina, ácido alurônico, que é o nosso queridinho, amo de paixão, então resolvi gravar esse vídeo pra trazer essas informações. Gente, ele tem aprovação da Anvisa, 90 dias de garantia, que é uma garantia extensa, já cobre o período mínimo de tratamento recomendado pelos especialistas, tem frete grátis pra todo o Brasil, ele é realmente maravilhoso, se você quiser conferir aqui no site oficial, você pode conferir lá depoimentos, fotos de antes e depois, das pessoas que usam ele, né, o Sinatagotas, mas eu não vou botar nada de ninguém aqui no vídeo, por causa de risotorais, mas no site você consegue ter acesso. Ele renova a nossa pele de dentro pra fora, ele faz, gente, essa reposição de dentro pra fora, fazendo rejuvenescimento não só no nosso rosto, a gente fica muito focada no rosto, né, nas linhas de expressões, mas a hidratação profunda que eu percebi foi no corpo todo. E pesquisei em concorrentes, não vi fórmula parecida, com os mesmos princípios ativos, naturais, com a mesma concentração que o Sinatagotas. Então eu super recomendo, se você faz uso também do Sinatagotas, deixa pra mim aqui nos comentários a percepção de benefícios, você já faz uso dele há quanto tempo? Me conta aqui, porque a gente ajuda o maior número de pessoas, né, quando as pessoas vêm procurar informações, a gente ajuda elas. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, que assim como eu, você tem uma pele hidratada, né, e faça uso dele, gente, se você gostar por muito mais tempo, porque como eu digo pras minhas amigas, a gente continua fazendo aniversário todos os anos, então não adianta a gente comprar um suplemento natural, né, vitamínico, que vá trazer rejuvenescimento pra gente, usar por um período e depois nunca mais usar nada. A gente precisa continuar bebendo bastante líquido, fazendo uso de protetor solar e usando por tempo maior, porque todos os anos a gente vai fazer aí 40, 50, 60, então não adianta fazer tratamento de rejuvenescimento, por exemplo, por 4 meses e nunca mais fazer nada na pele, que a gente continua naturalmente envelhecendo. Então se você gostar, ele é natural, pode usar por mais tempo. Gente, eu espero realmente ter ajudado, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!